Amigos do Cangasso na Literatura, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Voltamos para mais um programa hoje, domingo. Ontem tivemos o eclipse solar. Espero que vocês tenham visto, tenham acompanhado. Tenho tomado as precauções também com relação a estar olhando direto para o sol. Eu fiquei de ir, estava tudo certo para ir para João Pessoa, acompanhar lá o eclipse com Cori e família, mas não deu certo. Mas é isso. Daqui a uns 200 anos tem outro e a gente vai, né? Vamos lá. Gostaria muito de pedir que vocês se inscrevessem aqui no canal. É muito importante se vocês chegaram aqui. Quero agradecer a todos vocês. Chegar de alguma forma pesquisando, alguém que indicou ou terminou um vídeo e começou esse. Espero que vocês se inscrevam. Deixem seus comentários aqui. Deixem nos comentários de onde vocês viram o eclipse ontem, né? O parcial, o completo. Deixem aqui nos comentários da cidade de onde vocês viram o eclipse. Ou se nem sabia que tinha eclipse ontem, ok? É isso. Gente, gostaria muito, muito, ó, de oferecer o livro 77, 15, 32. Primeira tiragem, tá acabando. E nós mandamos fazer 200 cordéis, né? Aqui na monocromarte, 200 cordéis. Tá aqui, bonitinho. Eu tava procurando aqui o símbolo da monocromarte. Tá aqui. E quem comprar o livro 77, 15, 32 vai ganhar o livro. Ou seja, o restante dos livros 77, 15, 32 virão com esse cordel dentro. Tá aqui. Entra em contato pelo número que tá aqui na tela e é muito importante. Vamos lá. Vamos para um dos blocos que mais o pessoal gosta. Fotografias. Eu tô hoje na presença de um dos livros mais incríveis. Que é Iconografia do Cangasso, do Ricardo Albuquerque. Em memória. Inclui filme com cenas e netas de Lampião e seu bando. Realmente. Vem um DVD aqui. O que eu gosto muito de fazer é ficar olhando as fotografias. Às vezes com a lupa pra olhar pequenos detalhes. E nesses detalhes eu vou tomando nota. E eu trago aqui pro programa pra vocês, né? Trago até aqui pra que possamos debater junto aqui nos comentários. Que é muito importante. Os comentários de vocês geram outros programas. E é isso que nós vamos ter a partir de hoje, né? A partir de outras situações, ok? Eu não vou trabalhar os personagens. Eu vou mostrar a vocês as fotografias. Eu vou mostrar a vocês os detalhes nessas fotografias. E gerar um debate com vocês. Vamos lá. Primeira fotografia que tá aí na tela. De vocês é uma fotografia grande, comprida. Tem o canário aí e outros personagens. Só que aí embaixo tem um cachorro com peito branco. Ou seja, ele é preto, tá com peito branco. Tá aí encostado. Aí nas pernas. Vocês estão vendo aí na tela. A pergunta é... Que cachorro é esse? Essa é a pergunta, né? Porque, na verdade, os outros três que nós conhecemos, pelo menos que eu conheço, não se assemelham a conheço. Porque tem um todo preto, tem um rajado. E tem outro que tem o focinho preto. Vocês conhecem muito mesmo, né? O Guarani, a Jardineira. E aí? Vamos lá. Que cachorro é esse aí, gente? Tem nome? A quem pertencia? Vamos... Primeiro detalhe que eu descobri, que vi aí. Segunda fotografia. Uma fotografia clássica de Corisco. Aí, com sua cadelinha aí, com os peitinhos. Linda, linda, linda a cadelinha. O que me chamou a atenção nessa fotografia foi essa cerca aí atrás. Ok? Dá pra perceber que tem uma mata atrás e tem uma cerca de vara aí. Isso mostra que provavelmente eles estavam dentro de uma propriedade, na verdade, que poderia existir uma casa aí próximo onde essa fotografia foi feita. E a grande pergunta, onde essa foto foi feita? Existe a casa? Existe ainda essa cerca? Eu não sei. É a pergunta que eu vou deixando aqui pra vocês nesse pequeno debate. Vamos lá? Terceira fotografia e maravilhosa fotografia. Nós temos aí Canário. E, inclusive, uma coisa que nós já debatemos muito sobre o chapéu dele. Vocês percebem que o chapéu dele é um chapéu novo. Ou seja, é por isso que ele está tão claro. Ou seja, o couro está recente. Quem fazia esses chapéus na época do cangaço para estes cangaceiros? Eles mesmos? Eles que adornavam? Eles mandavam fazer? Eles pegavam? Não sei. Deixem aí nos comentários. E se vocês sabiam dessa questão do chapéu ter uma tonalidade mais clara. E é porque o chapéu está mais novo. Isso aí, inclusive, foi passado pra gente por Roosevelt, do Gibão de Corpo. Mandar um abraço aí pra Roosevelt. Nós temos aí uma outra fotografia. Tem moça que está aí. E mais interessante, não é isso que eu quero mostrar. Eu quero mostrar a vocês que lá atrás tem dois cangaceiros. No lado direito de quem vê. E tem outro cangaceiro se escondendo ali atrás. Como se estivesse mostrando a questão da camuflagem. Quem seriam esses cangaceiros? Chegou um negócio aqui. Deixa eu ir pegar. Daqui a pouco eu volto. Voltei. É o que é. Comida. Chegou a quentinha. Vamos lá, gente. Vocês viram aí. Tem uns cangaceiros que estavam... Voltou a luz. Fiat Lux. Tem uns cangaceiros que estão aí se escondendo atrás. Dando a ideia de camuflagem aí por trás. Outras fotografias isso acontece bastante. Mas isso aí é muito curioso. A pergunta é. Quais são estes cangaceiros? Quem são eles que estão aí atrás? Vamos lá. Penúltima fotografia. Quero mostrar a vocês. Muito curioso. Está aí. É uma foto da volante sergipana. Comandada pelo sargento Epaminondas. Epaminondas, em 1934. Estão à beira de um... Tem uma estrada. Tem uma estrada aí. E tem coisa... O mais curioso são as pessoas lá atrás. E as criancinhas aí. Provavelmente filhos de algum desses volantes. Mas estão posando para as lentes aí. Gente, que sensacional. Como vocês estão vendo. E a última fotografia. Que é uma fotografia muito, muito curiosa. Foi feita em 1938, em fevereiro. Onde estão expondo aí as cabeças. Serra Branca, Leonor e Ameaça. E dentro dessa fotografia. Uma curiosidade que talvez as pessoas não tenham percebido. Provavelmente essa fotografia é em Santana do Ipanema. Como vocês podem até prestar atenção aí. João Bezerra está em cima. Olha aí onde vocês estão vendo. Ampliando aí na tela. João Bezerra. Não sei se vocês tenham percebido. Que João Bezerra estava aí. Na coisa... Mas mano, de 1938. Então, não só foram as cabeças da Grota do Angico. Que foram cortadas sob o comando de João Bezerra. Tivemos essas três aí no mesmo ano de 1938. Gostaram, gente, das observações. Eu adorei. Então, a gente volta na terça-feira. Com mais programas. Cangaz na literatura, João. Compre o nosso livro. É muito importante. Viu? Deixar novamente o número aqui na tela. E a gente manda o brinde. Que é o Cordel. Tchau e corta. Tchau. Tchau. Tchau.